O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. An apple a day keeps the doctor away, diz a frase. Traduzindo do inglês para o português. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Minha avó levou a sério e adotou o hábito. Viveu bem até os 95. Para mim, o complicado de comer uma maçã por dia é viver muitos anos mais e ter de comer mais maçãs por muito mais dias. Nada contra a maçã. Poderia ser morango, abacaxi ou banana. O problema é o todo dia. Difícil não lembrar da canção do Chico e imaginar a maçã ou o morango, coitado. Fazendo todo dia tudo sempre igual. Que vida merece ser longa com tanta mesmice? Tá certo. Não faltam novos rituais de cuidado para a gente não se repetir. Nesses tempos em que a coisa mais fácil do mundo é a informação, uma lista interminável de rituais nos persegue. Até quando o que a gente menos quer é pensar nisso. E o que poderia ser salvo pelo termo ritual acaba esmagado pela obrigação. Não bastasse o rol de condutas, proibições, obrigações e alertas quanto ao que se deve ou não comer, aspirar, mastigar, alongar, hipertrofiar, respirar, inspirar ou expirar. Notícias desencontradas engrossam a lista de contradições. Aquilo que fiz por anos, certa de que era um bálsamo para minha saúde, a descoberta científica que acabo de ver no Instagram derruba em segundos. A gente quer se cuidar e acaba numa espiral de angústia, sem saber se está prolongando a saúde ou se matando aos poucos. Socorro! Alguém me salve, me proteja e me autocuide, porque eu mesma não estou dando conta. Autocuidado será sempre uma palavra fundamental na nossa vida. Quem sou eu para discordar? A palavra é linda desde que lado a lado com o equilíbrio. Do contrário, deixa de ser autocuidado e vira tortura. Viver também é palavra fundamental, concorda? Não consigo pensar numa lista de boas práticas como sinônimo para uma estimulante experiência humana na Terra. Não faz sentido tirar o prazer em nome de viver mais, simplesmente porque viver sem prazer não tem graça. Será que isso deixou de ser óbvio? Eu preciso ressaltar, depois dos 50, não existe a possibilidade de não cuidar de mim. Faz pouco tempo que descobri os mecanismos para nunca mais me separar de mim. Cultivo cada vez mais esse romance comigo, mas cuido para colocar prazer e gosto como parte da rotina. Ou a vida não faz sentido. Quando eu me vejo ansiosa e tensa, porque faltei à academia, porque coloquei uma colherinha de açúcar num café, ou somente porque comi um chocolate, a vida deixa de me convidar para ficar. É preciso encontrar um caminho do meio, e isso é muito particular, para cuidar de nós sem descuidar do gosto pela vida. Praticar uma ou outra subversão de vez em quando, ou a vida fica chata demais. Quer um exemplo? Eu amo o pãozinho doce de padaria, aquele polvilhado com açúcar cristal. Vez por outra, eu me dou o direito de comprar dois ou quatro pãezinhos e levar para casa. Parto ao meio, passo manteiga dos dois lados e faço na chapa, tomando cuidado para derreter o açúcar e assim saborear aquele caramelo no melhor pão na chapa do mundo. Doce, feliz e sem culpa, a vida merece. E você, quais são os pequenos delitos para tirar férias de tanta autocobrança? Qual é o seu caminho do meio? Eu sou a Cris Paz, no Instagram, arroba eu Cris Guerra e arroba eu Cris Paz. E aí E aí